Veja no nosso canal o vídeo Como lidar com a sogra Joilson de Assis É um vídeo de quase uma hora falando sobre isso Mas a pergunta dela aqui é rápida e direta Como confiar na sogra Que já foi falsa Ô menino, como é linda a falsidade desse mundo Bem, em ninguém a gente deve confiar inteiramente Nem na gente mesmo, entendeu? Por isso que a gente não deve andar na beira A gente vai acabar caindo no fundo Então, você deve confiar na sua sogra Como uma nora confia na sogra Lembre-se que um dia você também será sogra Então, toda mulher Ela tem que se lembrar que um dia ela será sogra A não ser que ela não tenha filhos Mas se ela tiver filhos, ela um dia vai ser sogra Então, não adianta essa broca todinha com sogra Porque um dia você será uma sogra Tu será uma sogra E tomara que seja uma sogra bem boa Mas o como confiar é a pergunta dela Como confiar numa sogra que já foi falsa Bem, é com oi fechado e oi está aberto Entendeu? Fecha o zóio e você vai Fecha o zóio e você fecha um olho Abra a boca e abre o outro olho Fecha o zóio e tu confia em mim Está entendendo? Mais ou menos Está entendendo? Mais ou menos Assim Porque todo mundo tem um grau de falsidade, né? Eu sei que as sogras ganham muito, né? Nesse quesito, né? Não consigo, pastor, mais ter confiança Foi muito grande a falsidade Se a gente abrir, meu amigo, o mundo entra Quem dizia isso era meu pai Se abrir, o mundo entra Então não abra Apenas uma brechinha, dê uma olhadinha É sogra, é sogra, é amiga, é amigo Você tem que confiar dentro dos limites Está entendendo? Você confia no seu amigo Mas você tem limites também, está entendendo? Confia Assim, o que é confiar? É se arreganhar, é? É porque toda vez que a gente confia demais A gente se lasca Seja de quem for De qual área for De que situação for Um médico Um pastor Um irmão Um pai A mãe A gente mesmo A gente não pode confiar demais Use com moderação É Confiar demais é um defeito Você tem que confiar Porque você está Você está num ônibus Então se você está num ônibus Você está sujeito ao motorista do ônibus Está entendendo? Você está confiando na empresa Que viu se esse ônibus Se esse motorista tem capacidade ou não É A questão é É Às vezes não dá para dar distância, né Maria José? Não dá Então Em tudo tem que confiar Desconfiando, entendeu? Tem que vigiar A palavra segundo Célia Nunes é essa Tem que vigiar Você confia no seu marido? Confie Mas vai Deixa a sua amiga com ele Para ver se ele não Ah, eu confio demais Depois a dele Lá ela para a cama Né? Então assim Depende de tudo Depende de tudo Está entendendo? Agora você não pode confiar no sistema Maldito é o homem Que confia no sistema Quando a Bíblia diz Maldito o homem Que confia no outro Não é É impossível Impossible É impopó Se se bobou Impossible A gente não confiar A gente está comendo no restaurante A gente não sabe se o cara Se o cara fez a comida Da gente no pinico Hã? A gente não sabe Então A gente não sabe se tem rato no restaurante Hã? A gente não sabe Então a gente vai ter que confiar no restaurante Não vai? Sim ou não? Você está pilotando um avião Você vai ter que confiar Um bocado de gente no avião Você primeiro Você vai ter que confiar É... No mecânico Porque já teve mecânico Que esqueceu a chave de fenda Dentro do avião E o avião explodiu Foi? Sabia dessa não? O cara esqueceu a chave de fenda Dentro da turbina do avião O avião subiu Chegou lá em cima A chave de fenda E enganchou Tipo, 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 tipo É impossível não confiar Agora confiar desconfiando Confiar assim Dentro dos limites Dentro dos limites Entendeu como é a coisa? Assim Tem confiança E tem vacilo Por exemplo Qualquer área Qualquer área da vida Eu não posso dizer É só aquela Mas qualquer área Por exemplo, um mecânico O mecânico apertou o parafuso Você diz Apertou mesmo Olha aí Você apertou Dá uma olhadinha Vê se é um mecânico De confiança mesmo Porque o cara Que era borracheiro O policial Ró, ró Policial o quê? Policial Ró, ró Ró, rodoviário Policial Ró, rodoviário Foi trocar o pneu Da sua picape Que pneu de picape O parafuso é fora E entra dentro, né? Não tem parafuso Dentro da roda não O parafuso é fora O cara deixou Os parafusos frouxos E ele morreu Está entendendo? Ou seja O borracheiro Não arrochou Os parafusos Da picape do cara O cara foi dirigir A picape Quando olhou O pneu estava de lado Correndo de lado Então ele capotou E morreu Então assim Sobre confiar em sogra Em sogro Quem quer que seja Nós podemos confiar sim E é obrigatório confiar Mas Depende, né? Assim De tudo Depende Tudo tem assim Os limites, né? Os limites Porque tem sogra Que é Uma mãe, tá? Eu conheço sogra Que é uma mãe Sogra que é uma mãe Eu fico assim A sogra é melhor Do que a mãe da menina Eu conheço Eu conheço E ela está me assistindo agora O cara diz Mas rapaz A sogra dessa menina É melhor do que a mãe E tem nora Que se dá muito bem Com a sogra Mas tem nora Que é o satanás E tem a sogra Que é o satanás Independente de nora Sogra É qualquer um Você tem que confiar Mas com limites Na vigilância Opa Me dá um Um copinho d'água Hum Lembrando que um dia Seremos sogras Lembrando que um dia Seremos sogras Então não adianta A gente ter ódio de sogra Não, né? É Ai, eu odio Minha sogra Porque um dia A gente vai estar No lugar dela Hum Mas eu desejo Que você arrume noras Eu desejo De coração Que você arrume noras Igual a você Amém Porque eu sei Que eu sou uma boa nora Eu sei disso Eu desejo de coração Que um dia Você tenha um bocado de nora E genro Igual a você Porque você é É o máximo Gostou? Ai, eu quero café Hum Ai Mas sua relação Entre sogra E nora É muito boa Então assim Né? Cada um tem suas relações Né? Obrigado Deus também Só vamos tomar um cafezinho Bora? Minha mãe É uma sogra Melhor que uma mãe Exato Aqui ó Célia Nunes Sim, eu conheço Sim, eu conheço sogra É porque a gente Às vezes brinca Com a sogra Mas Eu conheço sogra Que é melhor Do que mãe É Lembra que sogra É mulher Viu? Mu Lelé Mu Lelé Ou seja É da raça É da raça de vocês Se vira Vocês que são mulher Que se vire Meu É É É Pendiga de mulher Né? É Minha Minha sogra é falsa E sonça Kelly Rodrigues É Né? O que que pode fazer? É tratar com a onça Né? O que que pode fazer? É não catucar a onça Com a vara Curta Hum Então veja esse vídeo aí Esse vídeo nosso Dá uma olhadinha Tudo que você quiser saber Você coloca Eu quero saber isto Joilson dia 6 Eu quero saber aquilo Joilson dia 6 Aí aparecem os vídeos Faça essa pesquisa Você vai gostar Como é? Como é pastor? Eu quero saber isto Joilson dia 6 Eu quero saber aquilo Joilson dia 6 Aí aparece o que você perguntou Só é você colocar Joilson dia 6 Entendeu? Agora lembre-se Ó Eu quero saber isto Joilson dia 6 Eu quero saber aquilo Joilson dia 6 Aí aparece o que você perguntou É mesmo? Então aí preste atenção A questão Relação entre sogra e nora Lembre-se que é a relação Entre duas mulheres Tá? E também é porque As vezes a relação de posse É muito grande Então existe milhares De tipos de sogra Existe sogra satanás Sogra demônio Sogra anjo Sogra que toma Que toma o genro Para ela Tem todo tipo de sogra Que você imaginar Porque existe todo tipo De gente no mundo Agora não Só em sogra não É qualquer um Que você Você não deve confiar Em qualquer um Você confia no porteiro Do seu prédio Confia Mas não confia totalmente Não é que ele é um caba safado Não É porque E só a Deus Você deve confiar totalmente Né? É Tem que ser com a vara curta Não Se for com a vara curta Meu amigo As duas se pegam Tem que ser com a vara Você não pode catucar a onça Com a vara curta Porque ela é traiçoeira A onça é traiçoeira Não é qualquer um Que você Né? O meu casamento Está por fio Pastor Está de cabeça virada Não sei o que fazer E eu amo muito meu marido Ô Célia Pois vamos orar Célia Vamos orientar você Bora Eu vou responder a sua pergunta Já vou orientando você no ar Tá? Espera aí um pouquinho Daqui a cinco minutos Repete a pergunta Minha sogra é uma benção É uma mãezona Olha só Confiança só em Cristo Não, você tem que confiar Nas pessoas E delegar confiança Deus não faz isso? Deus delega confiança Você Tal, tal, tal Agora Assim Você não pode Deixar a pessoa Assim Você está totalmente Ao mercer Do sistema da pessoa Se a pessoa Falhar Você se lasca Não Você tem que ter Um step Uma confiança Quando você usa Um cinto de segurança Você está dizendo Que o carro vai virar É? Não Você usa o cinto de segurança É uma segurança Você usa um step No carro Você está dizendo Que o pneu vai furar Não Ali é uma segurança Então você tem que ter Uma segurança a mais Agora a relação Entre Sogra e Nora Tem aí um vídeo De uma hora Falando Sobre Relação Sogra e Nora E Sogra e Genro E essa relação É uma relação Muito próxima Porque ela nunca Vai deixar de ser Sua sogra A não ser Que você deixe De casar com o marido Com o filho dela E assim por diante Aí Tudo Tem uma questão De capacidade Tudo é necessário Limitação Sim Deus delegou A responsabilidade Mas limitou É como um navio Se um navio Você Depois olha Construções de navio O navio Ele tem portas Nos prédios Tem porta Corta fogo No navio Tem porta Corta água Então se O navio Bater numa pedra Então O cara vai apertando Um botão ali O botão Vai descendo Aquela A lei só enche ali Entendeu Então você vai Tampando E impedindo Que a água passe Para outros Porões Isso é De a limitação Eu te dou Autoridade Até aqui Depois daqui Você não tem Mais autoridade Tá entendendo Então Isso é muito importante Que você faça isso Delegar Funções Sim Mas não total Não total Mas cada um Tem uma área Se a pessoa Falhar naquela área Então Se chamar atenção Se exclui Isso aí É uma aula De administração Como Eu tenho uma empresa Exemplo Exemplo Eu tenho uma empresa A empresa Vamos dizer É uma empresa De catador de lixo É uma empresa Até boa De reciclagem Marlon Marlon Exfield É uma empresa De catador de lixo Então um Cata vidro Outro Cata tal Então cada um Vai prestar conta Daquela área Se falhar Então eu vou Naquela área E excluo Quem está tomando conta Então isso é Delegar Autoridade Deus fez isso Deus delegou Autoridade Para você E para mim E se a gente Falhar Falhou Entendeu Tchau 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 Tchau